Quem saiu das cidades por conta dos dias de carnaval e já está voltando para casa, deve pegar as rodovias cheias. Quem passar pela BR-381 na região leste, a recomendação da Polícia Rodoviária Federal é não ter pressa. Viajar pela BR-381 entre Belo Horizonte e o Vale do Aço, o que já era um desafio, exige ainda mais atenção de quem está dirigindo. Nesse trecho, na rodovia em Antônio Dias, o asfalto rachou e o trânsito, que já estava lento, praticamente ficou parado quando os veículos passam pelo local. Felipe seguia para a capital. A viagem está bem complicada, muitos pontos de retenção, a buraqueira não precisa nem comentar, está absurda. A condição da estrada está terrível, amassei até uma roda com excesso de buracos que está tendo. Então, realmente, preciso urgentemente de algo, de alguma reforma, alguma obra nessa estrada, concluir esses trechos que estão em obra e não acabaram ainda. Eu não sei há quanto tempo está assim, mas realmente a situação está muito complicada. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, este já é o quarto trecho da BR-381 entre a capital mineira e o Vale do Aço, que apresenta lentidão por problemas relacionados à estrutura do solo. Todos os trechos possuem desvios por motivo de erosão, queda de talude, afundamento da pista ou grandes rachaduras, como esta daqui. Para passar pelo local, muita atenção e paciência. O desvio está a alguns metros adiante, virtude do alto risco de um deslizamento de terra. A situação da BR-381 tem tirado o sono de quem precisa passar pela rodovia. Uma viagem que você faria em quanto tempo? A gente faria com seis horas, oito a gastar em dez, doze horas, para lá. Desperdício de tempo e talvez até dinheiro, né? Demais da conta, hein? Buraco, você vê que tem para baixo aqui, ó. Está dificultando bastante, muito buraco, muito desvio, está atrasando muita gente. Andar com paciência, né? Tem paciência, prudência, devagar, não adianta correr porque senão piora, né? Em janeiro deste ano, o Vale do Aço, uma das principais regiões metropolitanas de Minas Gerais, ficou praticamente iliado após uma encosta às margens da BR-381 ceder na região central do estado. Por quase 15 dias, o trânsito ficou completamente interditado até a liberação de um desvio. Outros trechos próximos à capital mineira também possuem desvios após quedas de barreira. A Polícia Rodoviária Federal pede que os motoristas tenham atenção e paciência redobrada e se preparem antes de viajar. Além da lentidão normal, a lentidão dá um aumento do volume de veículos e está até preparado, até dentro do seu veículo mesmo, com pelo menos água, alguma coisa para os ocupantes do veículo. A expectativa de melhorias na BR-381 era a concessão da rodovia, prevista há mais de 20 anos. Mas, por falta de possíveis interessados, o leilão foi suspenso pela NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Em recente visita ao Vale do Aço, o vice-governador de Minas, Paulo Brante, lamentou a suspensão do leilão e disse que o governo de Minas espera receber ainda este semestre a visita do ministro da Infraestrutura. Está praticamente marcada uma vinda aqui do ministro Tarcísio, provavelmente em meados do mês de março, exatamente para a gente entender as razões que levaram a esse cancelamento. Provavelmente foi em termos de perspectiva de não apresentação de participantes do processo. Então nós temos que entender e fazer gestões, porque na verdade isso é uma obra mais do que prioritária, uma obra emergencial, não só para a região, como para Minas Gerais. Então nós temos que entender e fazer gestões, porque na verdade isso é uma obra mais do que